E o Descolado de hoje invadiu o estúdio do Rafa Pedra pra ter uma conversa descontraída sobre música e carreira. Tudo bem, Rafa? Beleza. Rafa, conta pra mim, quantos anos de carreira? Aproximadamente 14 anos. Contando a época em que eu comecei a aprender o instrumento. Porque eu considero que desde lá pra cá eu não parei mais. E você era vocalista da banda Garganta? Isso. E aí de 2010 pra cá você tacou a carreira solo. Exato. Como foi essa trajetória? Bom, eu tive algumas bandas e tal, mas a Garganta foi o primeiro projeto mais forte mesmo. Mais voltado pro lado profissional. E aí a gente gravou o CD e tal, mas por conta de opiniões diversas, cada um querendo seguir um caminho diferente, a gente acabou se separando. Aí eu fiquei até um tempinho longe da música, mas a música fala mais alto sempre. E aí eu resolvi voltar e começar a carreira solo. E hoje em dia o seu estilo é o pop rock? Isso. Tem alguns elementos, acho que vários elementos de várias músicas que eu ouço, mas a base é o pop rock. Então vamos ouvir? Então vamos embora. Então vamos embora. Então, vou tocar uma música que eu lancei esse ano, que chama Canção de Amor Sem Nome, de origem a um clipe. É o clipe que tá tendo uma repercussão até interessante na internet. E essa música teve a participação da Gabi Melo, também daqui de BH. Vamos ouvir. Hoje fiz uma canção de amor pra dizer tudo o que sinto. Nem os dois saberão que sou quando lhe disser isso. Às vezes não quero te ter ao meu lado Pra não ter que te perder Às vezes fico calado Pra não te encontrar de ser Quase nunca sou culpado Mais lindo pra você Triste não ser seu amado Mais triste seria sem te conhecer Será que nossas roupas ainda vão se encontrar Debaixo de qualquer cama De algum lugar Será que nossos beijos serão mais do que pensar Ou será que é muito cedo pra sonhar Hoje eu acordei estranho com vontade de andar Pelas ruas da cidade A te procurar Cada vez que eu me lembro Cada vez que eu me lembro Cada vez que eu me lembro Por tanto não me arrepender De não me dizer que ele foi Nesse eu não me sabia Essa noite eu confesso E me lembro Essa noite eu confesso E me lembro a você Triste não ser seu amado Triste assim De conhecer Será que nossas roupas ainda vão se encontrar Debaixo de qualquer cama De algum lugar Será que nossos beijos serão mais do que pensar Ou será que é muito cedo pra sonhar Hoje eu fiz uma canção de amor sem nome Procurei por toda a partir Mas não te encontrei Procurei por toda a partir Não te encontrei Muito bom, Rafa A letra é muito boa Obrigado Rafa, e esse clipe que está bombando na internet Ele traz a homofetividade como tema Traz sim A gente acabou tocando nesse assunto Era um assunto que estava latente E engraçado porque foi uma coisa bem natural Ao contrário do que algumas pessoas pensaram Viam alguns comentários na internet Falando em questão de aparecer Gravou só pra aparecer Ou tocou nesse assunto só pra aparecer Na verdade a gente sabia que era um assunto polêmico Mas... Na época já estava tendo a polêmica Já, já estava tendo Tomar Cristiano, aquela história muda E... Apesar disso tudo A gente não fez o clipe pra gerar uma polêmica Mas a gente sabia que o assunto era polêmico E ia acabar consequentemente gerando E o pessoal de casa gostou muito Inclusive tem muitos acessos por isso, né? Pois é Graças a Deus A gente teve Tá tendo, né? Muito acesso E a maioria, a grande maioria Tá apoiando Tá comentando Falando bem Então pra gente o que importa é isso Você tocou num assunto Que às vezes nem pra todo músico é fácil Que é a questão da crítica Como que você vê isso? Quando seu público, por exemplo Faz uma crítica ao seu trabalho Ou alguma coisa desse tipo Olha, eu acho que A crítica ela faz parte da nossa vida Se a gente não souber lidar com isso Então é melhor nem viver, né? Então assim, eu procuro encarar de frente Todas as críticas Tanto é que alguns artistas desativam as perguntas Os comentários do YouTube De algumas páginas de Facebook Eu deixo tudo ativo Gosto na medida possível de responder todo mundo Mesmo aqueles que estão falando mal E tem algumas críticas que são inconstitivas Tem outras que realmente não valem a pena A gente lê e esquece Deleta na cabeça Então Eu consigo Levar isso numa boa E você é compositor das suas músicas Sim E você tem como influência nesse meio Quais são os seus artistas favoritos? Olha, eu comecei ouvindo muita coisa nacional Na época que eu comecei a tocar Eu tinha quase todos os cereiros do Paralamas Eu sempre gostei muito de letra Então a música sempre foi pra mim Uma forma de Apresentar sentimentos De discutir ideias Eu acho que a função da arte Ela tem que Tem que ter isso, né? Tem que É... A cultura Ela Ela Nova humanidade, né? Então a gente tem que aproveitar esse espaço Pra falar de coisas relevantes Então eu comecei muito ouvindo coisa nacional E agora, ultimamente É... Por não ter tanta É... Coisa Nacional Boa na mídia Eu acabei começando a escutar muita coisa fora E aí me fez escutar É... Consequentemente Muita coisa daqui de dentro também Que eu não conhecia Porque eu... Eu comecei a parar um pouco De procurar só na mídia É... Na mídia Que eu digo A mídia mais acessível, né? Que é a televisão É... E comecei a procurar um pouco mais na internet Os cantos É... E aí eu comecei a conhecer mais coisas daqui de dentro também Isso é muito importante Então vamos ouvir mais música do Rafa Pedra? Vamos lá Então vamos lá Qual que é essa, Rafa? Essa chama Meus Momentos É... Uma música até... Relativamente antiga Eu gravei agora Lancei junto com essa canção de Amor Sem Nome Só que foi... É... Na época em que a banda garanta acabou Então ela fala um pouco sobre isso Vamos ouvir Que é essa, Rafa Pedra? Faz a gente parar pra pensar O que será que tem que ser assim? Ver um sonho bom se acabar Mas se a gente não desistir E o peso se firme até chegar Eu não vou parar por aí Ainda não sei Aonde eu quero estar Só tive os meus momentos ruins E aproveitei aqui pra descansar Eu não vou parar por aí Ainda não sei Aonde eu quero estar Só tive os meus momentos ruins E aproveitei aqui pra descansar Quando se tem um sonho Não se deve simplesmente parar Sempre é preciso Lutar Pra chegar Não vou parar por aí Ainda não cheguei Aonde eu quero estar Só tive os meus momentos ruins E aproveitei aqui pra descansar Rafa, onde você está acostumando a fazer show? Então, como eu estou voltando agora Eu estou terminando o repertório Terminando de ensaiar no show Acertando os detalhes E assim, eu não tenho lugar certo pra fazer show não Eu tenho um show agora dia 20 do 9 E aproveito pra convidar todo mundo Pra acessar o site lá www.rafapetra.com Aí lá tem mais informações sobre esse show Sobre os seus shows Ingressos, tudo E também tem um show dia 31 de outubro, se eu não me engano Porque eu fui selecionado No festival da 98 O palco 98 E esses são os dois próximos shows que eu tenho marcados E tem alguns em negociação aí E eu espero que saia E essa seleção do palco 98, como é que foi? Pois é Na verdade eu sempre tive uma resistência muito grande Com relação a festivais A gente sempre vê pessoal comentando Que às vezes rola algumas panelinhas e tal E eu resolvi, tava com o material aí, pronto Eu falei, ah, vou mandar Não custa nada Mandei e me surpreendi Então foi uma surpresa muito boa E agora eu espero chegar até as etapas finais Rafa, pra encerrar Apesar que esse assunto nem adianta ter opinião e ser discutido Porque é ou não é e não adianta discutir Mas qual que é a sua opinião com relação a homoafetividade? Pois é Eu não tenho uma opinião exatamente, extremamente formada com relação a isso Mas por experiência própria eu posso dizer que A minha mãe ela sempre teve amigos gays, lésbicas E isso não impede nada A minha escolha, né Tenho uma namorada Independente disso Não foi isso que fez com que eu escolhesse, né Ser ou não hétero Então, eu acho que é uma grande roubar A gente tem que respeitar as pessoas, né Como elas são Cada um tem o direito de escolher e ser como quiser ser Contanto que não atrapalha o direito do outro Eu acho que nesse caso não atrapalha Show, Rafa Pedra, muito bom Segura aí, vou despedir do pessoal de casa E a gente ouve mais nunca Descolado de hoje fica por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Segue a gente no Facebook, Twitter, YouTube Acesse lá Semana que vem Mais uma boa Tchau Tudo que te acontece Não é culpa minha Você seguiu o seu caminho Não fui eu que te deixou sozinha Veja bem, meu amor Eu até te levei flores Mas você preferiu os espinhos E encher de pedras teu caminho Agora não venha dizer Não adianta reclamar Depois de se arrepender Você ainda vem me culpar O que te acontece É tudo culpa sua Seus sucessos são suas medalhas Mas seus fracassos são suas torturas Veja bem, meu amor Eu até tentei te alertar Mas você preferiu se deixar Brancando olhos e ouvidos Agora não venha dizer Não adianta reclamar Depois de se arrepender Você ainda vem me culpar O que te acontece É tudo culpa sua Seus sucessos são suas medalhas Seus fracassos são suas torturas Siga aí Eu só torci com você Agora assuma seus erros Eu posso até te ajudar a levantar Mas você tem que entender E a culpa é toda sua É toda sua